Então tenho um aviso para vocês, no próximo sábado eu estarei aqui na Robi Pesca para tomar um café da manhã com você. É uma oportunidade para você me conhecer e nós trocarmos ideias e experiências de pescaria. Então não esqueça, no próximo sábado, aqui na Robi Pesca, eu aguardo você. Torne o sonho da sua pescaria uma realidade. Robi Pesca, Avenida Getúlio Vargas 675 ou pelo site pesca.com.br E aí